Um dos fenômenos naturais mais intensos, destruidores, arrasadores e assustadores presentes no planeta. Sua formação se dá ao se cruzarem duas massas de ar diferentes e instáveis, sendo estas uma frente fria que chega ou atinge uma região onde as temperaturas estão muito elevadas. Essa é a combinação perfeita ao prenúncio de uma catástrofe. Forma-se assim um ciclone de proporções pequenas, médias ou assustadoramente grandes. Hoje apresentamos Tornados, a maior e mais intensa expressão de fúria da natureza. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Se ele não fosse tão arrasador, perigoso e letal, seria uma das coisas mais belas que a natureza pode produzir aos olhos. No entanto, longe de serem belos ou de proporcionarem belas histórias, os tornados são responsáveis por milhares de mortes no mundo anualmente. Sem contar nos milhões ou até mesmo bilhões em prejuízos aos cofres das cidades e países atingidos. Agora entrando em outro mérito, há diversos tipos de tornados quanto às suas formas e quanto às suas magnitudes destrutivas. A escala que mede a força ou intensidade de um tornado se chama Escala Fujita, em homenagem ao falecido cientista de tornados, Dr. Ted Fujita, da Universidade de Chicago, lá nos Estados Unidos. Essa escala vai do Tornado F0 de danos leves ao Tornado F5 de danos inacreditáveis. Vou deixar aí a escala mais detalhada pra você. Família, só sei dizer que um Tornado F5 destrói tudo em seu caminho. Carros, caminhões, casas, edifícios inteiros, animais podem ser levados do chão e arremessados como pedras a centenas de metros. Caralho, não que é bravo. Porra! O Tornado de categoria F5 mais violento da história ocorreu lá nos Estados Unidos em 1925 e arrasou três estados, percorrendo uma distância de 352 quilômetros em 3 horas e 37 minutos, atravessando os três estados de Missouri, Illinois e Indiana. Olha isso! Devido a isso, ele ficou conhecido como o Tornado dos Três Estados. Isso gerou um prejuízo de bilhões e muitas vidas perdidas, fora os milhares de feridos. Pesquisas da época diziam que ele teria atingido uma velocidade que variava entre 420 a 511 quilômetros por hora de ventos terríveis, relâmpagos e pedras imensas de gelo. Um verdadeiro pesadelo da natureza. Agora, em um acontecimento um pouco mais recente, em 1999, especula-se que um Tornado tenha ultrapassado essa velocidade dos ventos, chegando próximo aos 533 quilômetros por hora. Um verdadeiro monstro da natureza que chamaram de Tornado Inconcebível. O mesmo até ganhou um número a mais na escala Fujita, definindo ali uma nova categoria. A categoria F6. Será? Fontes da época afirmam que ele provocou a devastação máxima, ou seja, a devastação de um Tornado F5, lá em Oklahoma, nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia do seu diâmetro, o mesmo chegou a 4,5 quilômetros de extensão. Imaginem só um funil devastador com quase 5 quilômetros de diâmetro? É um pesadelo incontrolável. Fato é que tornados, assim como outras catástrofes, estão diretamente relacionados pela agressão severa que o homem tem imposto à natureza. E o resultado disso são essas desordens naturais que estão ocorrendo em todo o globo. Você vai morrer! A natureza é linda e maravilhosa, porém, quando ameaçada, pode se tornar terrível, obscura e mortal. É olho por olho e dente por dente. Comentem aí, o que vocês acham dos tornados? São apenas fenômenos naturais que ocorrem aleatoriamente? Ou o descontrole ambiental causado pelo homem tem se manifestado através do revídeo da mãe natureza? Eu vou ficando por aqui. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Vua a doura no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Vua a doura no like.